Aconteceu novamente Quando olhei pra você O amor chegou de repente E me pegou pra valer Sem ter você do meu lado O quarto fica vazio O telefone não toca Chove e faz tanto frio Não adianta negar Oh baby O meu desejo de amar Tô sozinha, solidão não tem fim Vem correndo, vê se volta pra mim Quero seu amor 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 Sem ter você do meu lado O quarto fica vazio Quero seu amor O telefone não toca Chove e faz tanto frio Não adianta negar Oh baby Oh baby O meu desejo de amar Tô sozinha, solidão não tem fim Vem correndo, vê se volta pra mim Quero seu amor Quero seu amor Quero seu amor Quero seu amor Ah, 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 ah Quero seu amor 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 Obrigado.